Muito bem! Hoje eu tô muito confiante que ninguém vai acertar referências. Nossa, Palito, você tá doido? Você tá desenhando o rosto do personagem, aí vai ficar forte pra eles. Não faz isso! É, você tem razão. Eu estou desenhando o rosto inteiro do personagem, mas... Como eu sei que é um desenho mega super ultra antigo, não tem problema desenhar o rosto inteiro. Os mites não fazem a mínima noção de quem é. E é por isso que eu estou super confiante e tranquilo, me sentindo muito feliz e até forte. Parece que eu comi um espinafre! Palito, não brinca com a sorte! Não dá brecha pra que os mites acertem, cê louco! É, você tem razão novamente. Eu vou me controlar com as piadinhas. Porque os mites são mites mesmo. Não abusa e dá sorte, Palito!